Eu acho que o departamento médico trata do jogador machucado, né? O jogador se machuca, o médico que vai lá e se machuca, bonitão, para você voltar para cá. Não é isso. A não ser quando você coloca em campo o jogador que não está curado. E nisso eu acho que o Flamengo é até bem cauteloso, né? O Flamengo nunca fala prazo, os caras passam pela tal da transição. O Cebolinha aqui está com algum problema, está se machucando demais. Tem jogador que se machuca muito. Essa é a questão. E por que está se machucando? Aí tem que ter uma investigação mais detalhada dos profissionais para saber por que ele está se machucando. Agora, o departamento médico tem que curar o jogador machucado, tá? Para prevenir lesões, excesso de jogos e uma série de coisas que vão causando isso também. Não tem jeito. Você falou o calendário. E esse negócio também, até quando as pessoas vão repetir que os clubes aceitam algo que é enfiado goela abaixo? E que você não pode fazer nada. Ah, mas como assim? É a mesma coisa. Eu falo sempre... É que nem certas leis que passam e você, como cidadão, é obrigado a concordar com elas. Mesmo se acha errado. Por quê? Porque, no caso aí, não é nem algo democraticamente definido, né? É algo de cima para baixo. Você vai ter o poder, bate o martelo e acabou. Para mudar isso, os clubes tinham que se unir. Eles não se unem. É o que um clube, dois, três podem fazer? Nada. Eles não podem fazer nada. O sistema é esse. O que a gente pode fazer é reclamar. Isso a gente faz. Reclama, critica, mas não adianta. Mas vamos continuar reclamando. Agora, atribuir aos clubes, isso não é justo. Quer criticar o dirigente do Flamengo? O clube sempre tem motivos. Os caras fazem umas bobagens lá e tal. Mas, nesse ponto, o Flamengo até que é um clube que ele questiona a CBF oficialmente, documenta. Teve um ano, foi há dois, três anos. O Flamengo enviou uma lista de vinte e tantas sugestões de calendário lá, de mudanças, de ajustes e tal. O CBF pegou aquilo, nem respondeu. Deu a mínima. Deu a mínima. Então, não é só reclamar. O clube, de fato, se posiciona com relação a isso. Acho que nisso aí não dá para reclamar, não. Desde o tempo do Bandeira de Mela, o Flamengo tem tomado posições contra certas coisas. Mas, não adianta nada. Acho que a mais responsabilidade é da omissão de outros clubes, que não se manifestam, não reagem. Então, seguimos assim. Léo, você que jogou, tem isso também, né, Léo? Às vezes, tem lesões. Eu vou até pegar aqui, Léo, enquanto você está falando, porque ontem o Flamengo até mandou, né? Deixa eu ver aqui. Eu postei ontem que a assessoria do Flamengo mandou para a gente. Everton Cebolinha foi substituído porque sentiu dor no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou o tratamento. E quando é coxa, né, Léo? Talvez é até isso, né? Porque o jogador está voltando. E lesão muscular, às vezes, acontece, né? Vai muito além de departamento médico, né, Léo? Ele é um jogador de velocidade também, né? De drible, né? De start muito forte. Então, um jogador que joga pelos lados, né? Você acaba tendo, né, alguns problemas. Eu joguei muito, muito tempo ali aberto e tinha. A grande maioria dos meus problemas foram na posterior. Então, é o que acontece, né? E aí entra também a questão do cara se cuidar, né? Entra a carga, entra a sequência de jogos. É tudo muito intenso. E aquilo que eu sempre falo, né? O atleta de alto rendimento leva o seu corpo ao limite. Trabalha na mais alta intensidade, né? Trabalha ali, realmente, no risco das lesões, né? E aí, junto com a comissão, com o departamento médico, fisiológico, tenta administrar para te manter saudável, né? Para você estar sempre disponível para o Tite, para qualquer outro treinador ser utilizado. Mas é normal, é normal, Alano. Ainda mais numa sequência tão grande, né? Jogos desgastantes. É um Cebolinha hoje que é uma válvula de escape. Então, é muito mais marcado. Faz muito mais força nas partidas. Enfim, então, eu vejo isso com muita naturalidade. E agora, o departamento médico agir rápido, colocar esse jogador à disposição. Até porque é uma peça fundamental nas pretensões do Flamengo, nas três competições que está disputando, né? Eu vou pedir para o Felipe botar uma foto aí. Uma hora eu queria saber a tua opinião, né? Sobre a questão. Está aí, né? Isso aí é uma postagem do Pulgar. O Pulgar apostou, né? Depois do jogo, falando do lance do Rafael Veiga, né? A entrada do Veiga ali, como ficou o tornozelo do Pulgar. E falando, vamos não, Almarque, não foi nada. Vamos que não foi nada. E dá para ver que o Veiga vai com o pé de cima para baixo. Enfim, o juiz preferiu da cartão amarela. E houve muita reclamação dos dirigentes do Flamengo. O Bruno Spindel, antes da entrevista do Tite, falou sobre esse caso. O Braz, na zona mista, também, falou sobre esse caso. O que você achou do lance, Mauro? Era para a expulsão do Veiga? Porque eles até falaram uma coisa que tem sentido. Sendo o lance para a expulsão, não foi só nesse jogo que prejudica. O Veiga pode, no jogo de volta, jogar muita bola, etc. O Palmeiras acaba tendo o Veiga também para o jogo de volta. O que você achou desse lance específico? Ah, cartão vermelho, né? Até entendo que o árbitro não tenha percebido, talvez pelo posicionamento, tudo, na hora. Pode acontecer. Mas para isso tem o VAR. E o VAR brasileiro é super intervencionista, né? Ontem estava de folga. Eu tuitei na hora lá, falei, porra, a sala refrigerada do VAR deve ser muito confortável. Nenhum cochilo acontece, né? Mas dá uma dormidinha, né? Aquele queiminha gostoso, queiminha de montanha, um cafezinho, uma aguinha velada, aquela pescada. Opa, o que que houve? Ah, não vi, não vi. Ah, segue, segue. Não pode ser, gente. A turma inteira cochilou. A turma do VAR cochilou. Está de sacanagem, né? É cartão vermelho. E aí, todo o respeito ao Salve, que para mim é o melhor analista de arbitragem de todos. Eu gosto muito dele. Grande cara, grande sujeito, grande companheiro. Trabalhamos juntos. Mas eu discordo da opinião dele emitida durante a transmissão. E discordo do Paulo Sérgio Oliveira, que depois eu vi lá no Sport TV, ele que é o que restou da central do Apito, que ainda mandou um requinte. Não, que o Veiga recolheu a pé. Recolheu o quê? Recolheu depois que acertou, amigo? Recolheu, porra! O que recolheu, Paulo César? Pô, eu fiquei vendo a imagem. Será que eu não percebi? Fui ver de novo. Não recolheu nada. Ele percebeu que fez bobagem e teve uma reação de... Sabe aquela... Fiz merda. Vou tomar vermelho. Putz. Melhorou até o lance da Marta na Olimpíada, né? Sabia que ia ser expulso ali, a reação na hora. Ele recolheu e depois que acertou. Aí o cara dá aquela tirada assim, tá demais. O Veiga não é um jogador violento, mas acontece. Cara, foi igual o lance do... Aquela coisa patética, Rodinei. Em 2021, né? O que os jogadores foram lá pedir para não expulsar o Rodinei, né? Por eles. Felipe, Luiz e Diego, né? O Rodinei é gente boa. Isso é um negócio que eu nunca vou aceitar. Como é que pode um negócio desse? Rodinei... Porque não fez por mal. Pô, mas é falta. Não fez por mal. O que os árbitros falam é que quando você pisa na chuteira, é o amarelo. Por quê? Você está disputando a bola. Você pode errar a bola, acertar o pé, uma imprudência, uma jogada errada. É uma falta. Mas você pegou na chuteira, ou seja, você não ergueu tanto o pé, né? Você disputou mais a bola. A bola está no terreno, os pés estão no chão, você acertou ali no pé do colega, ali do adversário. Cartão amarelo. Quando é na região do meião, a região mais desprotegida, digamos assim, costuma ser o quê? Cartão vermelho. Por quê? Você está assolando o cara numa parte desprotegida e ninguém disputa a bola assolando assim, né? Não pode fazer isso. Então, é um jogo perigoso. Pode contundir o companheiro e tudo mais. É cartão vermelho. Então, o Veiga se excedeu, acontece. Não é um jogador violento, mas aconteceu. E é incrível que o VAR que tantas vezes se mete, ontem resolveu não se meter. Se toda vez fosse assim, respeito a decisão de campo, entendo que isso é interpretativo e não vou interferir. Beleza. Esse é o padrão? Ok. Então, o árbitro que olhe, como era antigamente, né? Sem o VAR. Agora, quem se mete toda hora procurando pelo em ovo, escolhe jogo para não se meter, não dá para aceitar. Ou você tem um... Qual é o padrão? Esse é o ponto. Não estamos falando de um lance na Premier League ou na Liga Francesa ou Espanhola ou Alemã. Estamos falando de um lance na Copa do Brasil, futebol disputado no país, aqui no país, no Brasil. Então, esse é o ponto. E o BNV Milton ontem preferiu deixar a decisão de campo e o árbitro Braulio não percebeu, não conseguiu avaliar, talvez, a gravidade da entrada e acho que foi um erro de arbitragem, sim. E, claro, que a reclamação do Bruno Spindle já é para o próximo jogo, né, gente? O cara vai lá para falar para o próximo jogo. Não vai fazer bobagem, não. Estou de olho. Então, é isso. Mais ou menos isso. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Não é nada novo. Isso é muito antigo no futebol. E aí Obrigado.